Eu vou falar pra vocês nesse vídeo sobre o dominante secundário. Eu vou usar como exemplo as primeiras duas frases da música Alvo Mais Que a Neve, da harpa cristã. Então, eu peguei aqui esse trechinho do Cifra Club. Já posso colocar aqui o Dó com sétima maior e nona. Bendito seja o cordeiro. Ó, esse acorde que eu tô fazendo, no caso é o Lá maior, só que eu tô colocando a sétima e a nona bemol. Esse aqui é o dominante secundário, tá? O que é um dominante secundário? É o quinto grau de alguém, mas que não faz parte do campo harmônico, tá? No caso, eu tô no tom de Dó, o meu dominante nesse tom é o Sol. Mas agora, eu tô usando um outro dominante aqui, secundário, porque ele vai preparar o Ré menor, que eu vou colocar ali pra substituir aquele Sol. Então, vai ficar assim. E eu termino aqui, ó, com o Sol, com o Sétima, nona bemol e décima terceira bemol. E aí